Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Quero agradecer a todos vocês pelas mensagens, pelos comentários de carinho e de boas-vindas. Muito, mas muito obrigada! Vocês são demais! Quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. Eu tenho 7 mil e pouquinhos seguidores, mas eu preciso ter no mínimo 10 mil para poder compartilhar os meus vídeos por lá. Quero pedir também para vocês curtirem a minha página, assistirem os vídeos, compartilharem os vídeos, porque eu preciso ter um certo número de visualizações, de minutos assistidos, para poder monetizar. Então eu queria que vocês fossem lá nessa forcinha. Bom, hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de eu passar com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um almoço de segunda. Hoje eu vou fazer arroz, feijão, tudo fresquinho. Vou fazer um pernil, gente. Olha que delícia! Uma fatia de pernil. Essa fatia tem 1,5 kg, mais ou menos, olha. Vou fazer o pernil na panela. Falei para vocês que ia fazer, chegou o dia. Aqui eu tenho o que mais? Cebola para salada. Ah, vou fazer uma salada de repolho roxo. Deixa eu pegar o repolho lá que eu esqueci. E aqui eu tenho os temperinhos para colocar no pernil, olha. Bacon, azeitonas, alho e cebola. E o limãozinho. Que mais? Azeite, vinagre, tempero baiano, páprica doce, orégano e sal. Deixa eu pegar o repolho para mostrar para vocês. Tá aqui, olha só o tamanhão do repolho, gente. Quando eu compro repolho por peso, eu pego um pequenininho, mas quando é por unidade, eu escolho o maior. E esse aqui, olha, tá muito grandão. Deixa eu lavar minha mão e mostrar o pernil para vocês. Assim eu já começo a temperar. Eu vou temperar. E vou temperar ele em cima dessa tábua. Olha que fatia bonita de pernil. Vou tirar esse corinho aqui, olha, e vou colocar no feijão. Feijão não cozinha ainda não, mas vai cozinhar rapidinho. Enquanto o pernil fica no fogo, o feijão cozinha. O feijão vai ficar cozido mais rápido do que o pernil. Esse pernil demora um pouquinho. Eu vou fazer no fogo baixo. Eu vou mostrar para vocês. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tirar esse corinho para poder temperar. Só o corinho. Essa parte que está o carimbo, eu vou tirar. Não vou colocar não. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver. Eu vou olhando porque às vezes tem umas partes. Tipo essa aqui, olha. Tá vendo? Não gosto não, eu tiro também. Separar aqui. Aí depois eu coloco no feijão e já coloco no fogo. E agora eu vou temperar o pernil. Deixa eu ver se tem alguma parte que eu queira tirar. Às vezes vem... Tipo assim, uma... Como que eu vou dizer? Uma aveia? Uma tripa? Alguma coisa do tipo que eu tiro. Mas tá jóia. Eu vou tirar isso aqui, olha. Dá uma limpadinha, né? E tá pronto, olha. Já tá no jeito. Pedaço bonito, né? Então vamos lá. Vamos fazer o temperinho. Já deixei aqui. Vai, deixa eu pôr pra cá. Gente, deixa eu lavar minha mão. Se ficou engordurada, tá escorregando. Já volto. Então vamos lá. Um quilo e meio de pernil. Uma cebola pequena. Umas azeitonas. Tenho 50 gramas mais ou menos de bacon. Eu tirei o couro. E um dentão de alho. Vou partir essa cebola aqui. Deixa uns pedaços maiores. Olha. O pernil fica maravilhoso. Já tô até sentindo o gostinho. Olha. A cebola. Vou temperar com um pouquinho de sal. Sal é arroz. Vou colocar aqui, mais ou menos, olha. Meia colher de sopa. Menos até, tá? Dá pra corrigir depois. Não tem problema, não. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Esse tempero baiano fui eu que preparei. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? Esse tempero baiano é maravilhoso. É um mix de temperos. Ao invés de você ficar usando o temperinho um pouquinho de um, um pouquinho do outro, já usa esse aqui. Fica maravilhoso. E vou colocar limão. Vou tirar uma paquinha aqui. O limão tá lavadinho. Acho que meio limão. Vamos ver. Meio limão tá bom. Mas é a gosto. Quer colocar mais? Coloca mais. Que nem alho. Eu coloquei um dentão de alho. Quem quiser colocar mais, que tem gente que gosta de muito alho na comida, né? É só colocar. Não tem problema, não. Lavo a minha mão pra tirar esse óleo do limão, olha. Prontinho. Esse aqui depois eu chupo. Eu gosto muito de limão. Então vamos lá. Deixa eu misturar. Misturei bem. E agora eu vou rechear o pernil. Tentar colocar tudo isso aqui dentro do pernil. Cebola pode sobrar. Se sobrar, não tem problema. A gente coloca lá na panela. Então, olha que eu venho com a faca. Faço um furo. E coloco uma cebola. A cebola tá temperadinha. E o alho entra junto, ó. Fiz um furo pequeno, né? Deixa eu abrir mais aqui. Aí eu faço outro aqui do ladinho. E coloco um bacon. Vou fazer outro. E vou colocar a azeitona. A azeitona tá sem caroço. Quem quiser fazer sem azeitona, pode. Mas a azeitona dá um gostinho todo especial. Eu gosto muito de azeitona no pernil, gente. Eu gosto de azeitona, acho que em tudo. Eu como no pernil, na salada. Pura. Tira gosto, né? Uma delícia. Então, vou fazer isso, ó. Vou rechear todo o pernil. Vou dar uma agilizada. Essa parte aqui, ele tá mais grosso. Dá pra colocar o bacon e a cebola no mesmo buraco. O bacon e a azeitona. Aí vocês vão aí alternando, tá? Ó, coloquei a azeitona. Vou colocar um pedacinho de cebola. E vou colocar o bacon, olha. Tá bom? Agora eu vou dar mais uma agilizada. Sobrou um pouquinho de tempero. Eu vou virar. E vou colocar aqui do outro lado. O que eu consegui colocar, eu coloco. Ó. Ó. Aqui sobrou só o alho, olha. Deixa eu virar ele. Esse lado tá mais furadinho, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Lava a minha mão. Vou usar esse panelão aqui, ó. De alumínio. Eu gosto de fazer na panela de alumínio, porque ela cria um fundinho queimadinho que fica delicioso. E passa todo o sabor pro pernil, né? Ó. Deixa eu colocar aqui. Que delícia, olha. Não vou colocar aqui em cima da tábua, não. Pra não sujar o fundo da panela. Maravilha, né? Já tô com o feijão aqui, olha. Eu deixei ele de molho. Coloquei ontem de molho na geladeira. Hoje eu escorri a água, enxaguei bem e coloquei uma água limpa, olha. Vou colocar o couro aqui dentro. E cozinha rapidinho. Como tava de molho, cinco minutinhos cozinha. Aí vou colocar pra cozinhar. Vou acender o fogo. E aqui tá o pernil, olha. Que lindo. Vou acender o fogo também. Deixa eu tampar. Eu vou deixar no fogo baixo. Ele vai soltar bastante água. Vai cozinhar nessa água que ele vai soltar. Eu vou cozinhar o feijão agora. O feijão vai fazer bastante barulho. Vou aproveitar e vou dar uma limpadinha na pia. Daqui a pouco eu volto. Meu repolho gigante. Repolho rosto é gostoso demais. Só uso pra salada. Nunca fiz refogado, não. Acho que na salada fica bem melhor. Fica mais saboroso. Então o que que eu faço? Eu corto essa parte aqui, olha. Dessa parte que tá escura. E tiro as primeiras folhas. E aí eu descarto. Olha. As primeiras folhas são mais... Como que eu diria? São sujas. Se fizer bichinho vai tá aqui, olha. Nas primeiras folhas. Eu não lavo folha por folha do repolho. Mas quem quiser, pode. Não tem problema não. Pensei que fosse bicho, gente. Não é, ó. Tá vendo? É do repolho mesmo. Feijão, daqui a pouco pega pressão. Então deixa eu dar uma agilizada aqui e fazer mais rapidinho. Tá vendo? Não é bichinho, não. É do repolho mesmo. Aí eu vou partir ele ao meio. Já tirei as folhas de cima. Deixa eu tirar daqui. Muitos de vocês sabem como usar o repolho. Mas isso aqui é pra aquele que não sabe. Que sempre me pede pra mostrar nos detalhes. Tem muita gente aprendendo a cozinhar comigo. Gente, isso é tão gratificante. Nossa, maravilhoso. Deixa eu colocar a tábua aqui. Molhei, vou colocar aqui. A tábua lavadinha. Aí ela não escorrega, ó. Fica assim. Aí vou partir esse repolho ao meio. Repolho enorme, gente do céu. Vou ter repolho pra comer salada aí. Pá, cortei. Vou comer muita salada de repolho. E aí, eu vou cortar. Posso usar a faca pra cortar bem finizinho. Mas posso usar o meu fatiadorzinho. Meu fatiador pré-histórico. Deixa eu partir aqui novamente, olha. Já faça ele, tá? E aí, não sei se eu vou fazer essa parte menor, a parte maior. Bom, vamos lá. Fica bem fininho. Tá vendo? Que delícia. Deixa eu fatiar aqui rapidinho. Aí eu pego. A panela pegou pressão. Aí eu pego, coloco o repolho na peneira e passo pela água corrente e deixo escorrer. Vou fatiar todo o repolho e já volto. Prontinho. Essa parte aqui do talo eu não uso, porque essa parte fica amarga, tá? Amarga salada. Gostei muito salada, hein? Olha, um quarto de repolho é enxalada aqui pra semana inteira. Isso é importante, gente. Não estraga, não. É só enxavar, né? Eu falei pra vocês que eu vou passar pela água corrente ali. E vou deixar escorrer. Se não for usar tudo, é só guardar num tapoerzinho na geladeira, sem problemas. Agora essa parte aqui, olha, que sobrou. E essa eu vou colocar dentro de um saquinho e vou guardar na geladeira. Sem problemas também. Quando você for usar o repolho novamente, ele vai estar escurinho. Aí você tira uma camada bem fininha e pronto. Pode usar novamente, porque ele vai estar crescido. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui na pia e daqui a pouco eu volto pra mostrar um pouquinho do pernil pra vocês. Já tem meia hora que o pernil tá aqui e olha só quanto líquido que ele soltou. O que que eu vou fazer? Eu vou experimentar esse líquido pra saber se tá bom de sal. Hum, gente. Tá bem salgadinho. Perfeito. Precisa ficar bem salgadinho, porque depois a carne vai absorver o sal e vai ficar no ponto. E eu vou virar o pernil pra que essa outra parte fique em contato. Deixa eu pegar outro garfo aqui. Fique em contato com o líquido pra absorver o sabor, olha. Tá bem macio, ó. O pernil é macio, tá vendo? Ele vai ficar aqui mais o quê? Mais uma meia hora, mais ou menos. Aí tem que ficar de olho pro líquido não secar. Eu acredito que não vai secar, tá? No fogo baixinho, quando ele tiver totalmente cozido eu volto. Meia hora de um lado, mais meia hora do outro. No fogo baixinho. E começou a fritar. Olha, já tem um queimadinho aqui no fundo da panela. Olha que delícia, gente. O perfume tá maravilhoso. Tá meio grudadinho. Soltei, olha. E agora começa o processo de pingar água. Vou pingar um pouquinho de água aqui. Coloquei um pouquinho de água. Essa água vai fazer o quê? Vai tirar todo esse fundinho da panela e esse fundinho, esse sabor, vai passar todo pra carne. Ó, tá bem macio, tá bem cozidinho, olha. Você faz assim, olha, com o garfo, com a faca. Se tiver cru, sai uma água rosa, um líquido rosa, tá vendo? Não sai líquido nenhum. Ó, só o líquido da carne, tá vendo? A carne tá bem suculenta. Mas não tá rosa, então ela não tá crua. Eu vou deixar aqui, olha. Pra absorver esse sabor e ficar um dourado bem lindo. Vou fechar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais um pouquinho pra vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse vernil. Nossa, que perfume, gente. Tá maravilhoso. Olha, eu nem vou pingar água mais. Bom. Vamos ver, né? Deixa eu ver como que tá aqui por baixo. Uau! Nem vou pingar mais água. Já tá bem douradinho, olha. Que lindo. Bom. Vou colocar um pouquinho de água. Vou aproveitar esse fundinho aqui, ó. Um pouquinho de água. Pra passar o sabor pro outro lado do pernil. Acabei jogando água aqui, ó. Bem em cima do pernil. Não pode acontecer isso, hein? Senão você acaba lavando o pernil. Mas como eu vou mexer muito nele, não tem importância não. Mas evitem jogar água assim, ó. Em cima da carne, tá? Coloca no cantinho da panela. Vou deixar dourar o outro lado também. Vou fazer o mesmo que eu fiz desse lado. Vou passar a panela lá pra outra boca. Porque agora eu vou refogar o arroz. Vou colocar o arroz e o feijão no fogo. Vou começar pelo feijão. Deixa eu abrir aqui a panela. Cozidinho. Pra acender o fogo do feijão também. Tô com o dente de alho aqui. E vou temperar o feijão com banha de porco. Pra você comprar um pote, né? Pra colocar essa banha. O arroz e o feijão no fogo. Passei o pernil pra cá. Porque aquela boca é muito grande. E pode ser que queima, né? Ó. Eu quero que fique aí no fogo bem baixinho. Pra absorver bem o sabor. Deixa eu colocar vocês mais pra cá. Olha esse fundinho, gente. Que delícia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado. Tem que ir olhando. Ó. Maravilha. Deixa eu deixar aqui. Vou esperar dourar. Depois eu vou pingar mais um pouquinho de água. Mas aí eu mostro pra vocês, tá? Então até daqui a pouco. Dá uma olhadinha. Já fez a crostinha de novo ali no fundo. Vou colocar mais um pouquinho de água. Bem pouquinho. Vou deixar ele dourar mais um pouquinho. Depois eu vou tentar virar. Pra ele dourar essa gordurinha aqui, olha. Eu vou deixar ele assim, ó. Encostadinho. Não sei. Vou dar um jeito de dourar os ladinhos também, olha. Pra não ficar assim, ó. Branco, ó. Fica branco, fica feio, fica sem gosto. Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra virar e mostro mais um pouquinho pra vocês. Dá mais uma olhadinha. E virar ele aqui, olha. Pra afetar as laterais. Vamos ver como que tá embaixo. Olha, gente. Que delícia! Coloca mais um pouquinho de água. E vou dar uma viradinha aqui. Rui que vai ter que ficar com a panela aberta, né? Destampada. Mas vou ficar de olho. Segurar aqui assim, ó. Só mesmo pra pegar essa corzinha dos lados. Deixa assim. Vou pegar a corzinha aqui do lado da gordurinha. Depois vou virar pra pegar uma corzinha aqui desse outro lado. E vou fazer isso até ele ficar totalmente douradinho. O arroz tá quase secando ali, ó. Tá quase na hora de colocar a tampa. De abaixar o forro e colocar a tampa. Deixa eu dar uma olhadinha no feijão. Deixa eu mostrar pra vocês. Que delícia esse feijão com corinho, hein? Olha! Que feijão clarinho! E eu gosto assim, ó. Com bastante caldo. Ó o corinho. Hum, delícia! Deixa eu colocar a tampa aqui novamente. Eu uso essa tampa pra ficar o feijão cozinhar sem pressão. Quando eu coloco essa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloco assim, ó. Ela começa a vazar. Ela escorre água. Começa a pingar nas laterais. Aí mancha. Então eu uso essa aqui, ó. Deixa ali pro feijão engrossar. Ele tá apurando. E o pernil, olha aqui. Que delícia, hein? Gente, o cheirinho tá muito, muito bom. Então é isso. Quando tiver tudo prontinho, eu volto pra gente almoçar, tá? O pernil já tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Douradinho, olha. Que cor linda. E aí, eu vou jogar um pouquinho mais de água. Só que essa última água que eu vou colocar, eu não vou deixar secar. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu não vou deixar secar essa última água. Por quê? Porque eu quero que fique bem molhadinho o pernil, olha. Vou deixar ferver um pouquinho. Pra soltar bem o fundinho, ó. E vou deixar essa água. E isso. Tá tudo pronto. Vou temperar a salada. E já volto pra gente almoçar. Antes de voltar pra almoçar, eu vou esperar ferver um pouquinho aqui. E vou fatiar o pernil. Eu volto pra fatiar o pernil, tá? Nossa, que delícia. Ó. Ó a panela. O olhinho, o caldinho, ó. Maravilha. Então vamos lá. Vamos cortar. Ah, que delícia. Olha isso. Não deu pra vocês verem, né? Deixa eu posicionar a câmera do jeito aqui. Que vai dar pra vocês verem. E vocês vão ficar com água na boca só de ver eu cortando. E eu já tô, né? O cheirinho tá maravilhoso. Peraí, deixa eu ajeitar. Olha, gente. Que delícia. E essa gordurinha aqui? Hum, nossa. Ó. Tá bem macio. Olha isso. Que maravilha. Mais uma fatia. Azeitona aqui dentro. Deixa vocês com vontade. Não passa vantagem, hein? É bem baratinho. Carne de porco é bem baratinha, né? Dá pra fazer. Ó. Que delícia, hein? Bom, tá bom. Não vou nem fatiar de porco. Isso aqui já dá pra gente almoçar, né? Deixa eu colocar na panela de volta. E ajeitar tudo aqui. Temperar a salada e já volta pra gente almoçar. É bem baratinha. É bem baratinho. E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vamos almoçar? Serviço. Por onde começar? Pelo corinho do feijão, gente. Nossa, que delícia. Deve na boca. Pra ver como ficou esse feijão aqui. Maravilhoso. E esse paninho? Tá cheiroso. Olha isso. Hum, nossa. Derretendo. Saborosíssimo. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Gente, faz esse feijão. Fica delicioso. Vou experimentar essa salada aqui. Adoro essa salada de repolho. Repolho roxo, então. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Tudo muito bom. Só esqueci da pimenta. Preciso de pegar. Daqui a pouco eu vou levantar e vou pegar. Pimenta. Pimenta. Adoro pimenta. 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 Um pedacinho. Tá bom? Que delícia. Fica tão suculento. Maravilhoso. Eu acho que fica até mais saboroso do que é feito no forno. Falei que era só um pouquinho, né? Tocinho. Agora é certo. Só mais desse, tá? Hum. Divino. Um pouquinho de água. Deixa eu mandar um beijo para a Leca e para o avô Marcelino. Ele tem 95 aninhos, gente. Um beijo, meus queridos. E beijo para todos vocês, né, meus queridos? E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Se gostaram, não esquece de deixar joinha, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, clicar no sininho para receber as notificações e me seguirem nas redes sociais. Eu falei no início do vídeo, né? Para vocês me seguirem lá no Instagram, me seguirem lá na página, curtirem. Compartilharem os vídeos. Isso aí ajuda muito no desenvolvimento, no crescimento do canal. Fortalece o canal. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu vou continuar gostando aqui, gente. Porque está muito, muito bom. Beijo.